Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Olha só, mais uma partida aqui da décima rodada, penúltima rodada aí das Olimpíadas de xadrez 2018. O time do Brasil pegou hoje pela frente o time da Grécia. Quem tá de brancas aqui é o Ristos Bannikas contra então o Alexandre Fier. Vamos ver essa partida então, gente. O Bannikas começa com D4, cavalo F6 pelo Fier, C4, E6, G3. Mais uma catalã então, D5, bispo G2 e aí o Fier, desculpa, vai pra essa linha de peão e toma em C4. Provavelmente o Fier estudou bastante isso, preparou bastante, porque o Fier segue bem a linha teórica nessa partida por muitos e muitos lances ainda. Cavalo F3, bispo D7, cavalo E5 então, abrindo aqui um descoberto sobre o peãozinho de B7. Bispo C6 é o lance correto, o lance teórico. Cavalo toma, cavalo toma, roque. Dama D7 então, claro, não dá pras pretas capturarem aqui agora de dama, porque o bispo toma aqui com cheque, né? E aí depois de peão toma, a dama captura a dama. As pretas perderiam a dama, tá bom? Então, Dama D7. Ao mesmo tempo defendendo o cavalo, ao mesmo tempo dando uma casa aqui pra torre também. E3, segurando o peãozinho de D4. Torre D8. Dama E2. E5 então. Dama E2, ataca o peão de C4. Mas as brancas se tomam aqui. Dá pra tomar até em C4, não é um lance ruim não, né? E as pretas continuam com a dama em D4 e tá tudo certo, tá? Poderia ter sido uma continuação. Mas depois de E5, as brancas preferiram jogar aqui torre em D1, colocando aí a torre na mesma coluna da dama. Dama em E6, então tirando a dama imediatamente aí. E ao mesmo tempo adicionando uma defesa em C4. Dama F1. Bispo E7. Cavalo C3. Peão toma. Peão toma. E cavalo toma. Seria esse um presente de grego, né? Por que será que as brancas entregaram aí um peão? E na verdade o Fir fez a coisa certa aqui. Esse peão realmente deve ser capturado. Fica muito ruim se não capturar. As brancas ficam com um centro muito forte. E a ideia das brancas é acelerar um pouco o desenvolvimento. As pretas ainda não deram rock. Vão poder dominar aí algumas torres. Colocar a torre aqui com o tempo sobre a dama. Depois trazer outra torre. As brancas talvez tenham alguma compensação pelo peão. Mas não tem nada iminente aí. Nada direto, né? Você pode estar falando aqui que esse peãozinho aqui está caindo. Não é muito bom para as brancas fazerem isso. As pretas podem continuar com C6, provavelmente, fechando aqui essa diagonal. Pode até dar rock. Enfim, tem outras continuações. Não é muito bom. Então as brancas vão para outro lance. Bispo em F4. Correto. Rock. Torre E1 atacando a dama, então. Dama em D7. Torre de A em D1. E aí a gente vê, né? Que as brancas realmente têm já a atividade das torres. Atividade aqui do par de bispos. Talvez seja alguma compensação aí pelo peão entregue. Mas nada de perigoso aqui para o Fier. C5. Bispo H3, então, atacando a dama. Dama em E8. Aqui poderia ser considerado, talvez também. Talvez devesse ser considerado. Cavalho em F3 também. É uma ideia interessante, tá? Depois de... Bom, se jogar aqui, rei em G2. Dama C6 e as pretas ficam legal. Se jogar rei em G1. Agora a dama está atacada. Agora sim, dama em E8. E aí depois da troca de torres e provavelmente torre em D1. O cavalo pode voltar aqui para D4. As brancas recapturam o peão. E depois de A6, provavelmente uma posição bastante equilibrada. Daria para também seguir dessa forma. Também poderia ser considerado. Mas dama em E8 está ótimo. Está correto. Dama G2. Então, fazendo uma pressão aqui em B7. E é um pouco difícil, né? De você defender esse peãozinho aqui. Cavalo C6 também pode ser jogado. Mas o Fier vai para o lance correto aqui. Por incrível que pareça. Dama D7. É o lance recomendado pelo Stockfish 9. Depois de muito tempo de análise. E a posição é tida aqui como vantajosa para as pretas. É realmente difícil de um jogador comum entender. O Fier é um grande mestre. Ele sabe o que está fazendo. E o Stockfish só confirma. Então, Dama D7 é o lance correto. Esse bispo aqui é muito forte. As pretas já têm um peão a mais. Então, na verdade, as pretas vão ganhar bastante atividade e se livrar de um bispo forte. Sendo que vai ficar com uma diferença de apenas um ponto material. Talvez seja isso que explique. Não sei. Mas é o lance certo. Bispo toma. Dama toma. Bispo em E5 então. Cavalo G4. Bispo toma D4. Peão toma D4. E aí as brancas conseguem praticamente forçar em uma troca de damas. Dama toma. Cavalo toma. Bispo C5 então. Segurando aqui o peãozinho de D4. E as brancas vão para um lance muito bom aqui. E B4 atacando o bispo. Esse peãozinho está defendido aqui pelo cavalo. O peão toma um passam. Antes que alguém pergunte, né? Quem está começando aí a jogar xadrez. Tá bom, gente? Toda vez que o peão anda duas casas e para do lado do peão adversário. O peão adversário tem a opção de capturar como se o peão tivesse andado uma casa só. Tá, gente? É o ampassam. Então, o peão toma um passam. H3. Então, expulsando o cavalo. Esse cavalo realmente só tem duas casas, né? A menos pior é F6. E aí, depois da troca de cavalos, peão toma em B3. E se a gente olhar essa posição, ela é um final bastante difícil aí. Muito provavelmente bem equilibrado aqui. A5 então. Torre em E4. Torre D8. Torre D3. B5 então. Essa que vai ser a ideia do Fiat, né? Expandir aqui na ala da dama. Ele tem uma maioria na ala da dama. Então, apesar de estar com qualidade, com a quantidade de material aí um pouco menor, tá com uma qualidade muito boa na posição, que é a compensação aí suficiente por estar com um pouco de material a menos. Na verdade, o material tá igual, né? Vamos somar aqui, ó. 14 pontos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o material, na verdade, tá igual. E o Fiat ainda tem a possibilidade aqui da maioria na ala da dama. Torre G4, cheque. Rei F8. Torre H4, atacando o peãozinho lá de H7. E o Fiat não defende o peão e vai pra ideia correta. A4. Então, empurrando aí o peão pra cima. Torre H5, atacando o bispo. Torre C8, defendendo. Peão toma, peão toma. E agora o Fiat conseguiu esse peão passado perigoso aqui. Rei F1, então. Rei E7. Rei E2. Rei D6. Torre F5, atacando o peãozinho. E o Fiat não defende e vai pra ideia correta. Torre A8. Muito bom esse lance, colocando a torre atrás, então, do peão passado, dando suporte pra esse peão poder subir. Rei também F6. E Rei E5. Gente, aqui é muito difícil, né? E com analisar essa posição. Mas o Stockfish diz que o único lance que permite aqui o empate é Rei D5 e não Rei E5, né? Ah, mas tem tanta diferença, assim, jogar um outro? Tem. Rei E5 perde e o Rei D5 tem a possibilidade de empate. Por quê? Só os computadores sabem, né? Realmente é muito difícil essa análise pra um ser humano. Mas é o que é, né? Rei D5, por exemplo, uma continuação poderia ter sido Torre D1, A3. Torre F5, cheque. Rei D6. Torre A1, A2. Rei D3. Uma possível, né? Continuação aqui. A gente vai seguindo aqui pra tentar ilustrar. Ó, as pretas perderiam mais um peãozinho. Mas agora tem outro peão passado aqui. E poderia ter sido essa uma continuação, tá, gente? Vou passar aqui mais rápido pra gente ver essa possibilidade, tá? E nessa posição aqui, provavelmente um empate, né? Muito dificilmente as pretas venceriam. Não pode trocar esse peão porque Bispo e Rei não dá checkmate, né? Então, muito provavelmente um empate aqui. E, claro, existem várias outras continuações. Esse é apenas um exemplo com o Rei em D5, tá? E com o Rei em E5 perde, infelizmente. Tá? É muito difícil de ver essa diferença. Mas o Fir vai seguindo, então, jogando mais alguns lances. Mas, realmente, apesar desse peão passado dele em A3, a posição desmorona aqui e esse é o lance, né? Em que o grande mestre grego calcula certinho esse final e sacrifica aqui a qualidade por um final vencedor, né? Esse peão, apesar de passado, é vez das brancas jogarem. E aí, vamos só lembrar da regrinha do quadrado, né? Se a gente fizer aqui um quadrado, ó. E a regra diz o seguinte, a regra do quadrado. Toda vez que o Rei estiver fora do quadrado, se for vez das pretas jogarem, as pretas conseguem promover o peão. Mas se o Rei estiver fora do quadrado e for a vez das brancas jogarem, né? No caso, e conseguirem entrar, então, no quadrado, elas capturam o peão. Elas chegam no peão a tempo, tá? Isso nessa posição é meio óbvia, né? Isso vale pra quando você tem um peão aqui, um peão aqui, um Rei longe e tal. Se você quer calcular rápido, você traça a diagonal, já faz um quadrado e vê se o Rei está fora ou não, se vai chegar ou não, tá bom? Então, pela regra do quadrado aqui, as brancas entraram, então, no quadrado e vão segurar o peão, né? O Fier ainda tenta com o Rei D5, mas aí depois a gente vai vendo aqui o que acontece na posição, né? Por mais que o Fier tenha encostado aqui nesses peões, ele nunca vai poder capturar esse peão aqui, porque aí ele não segura o avanço do outro peão, né? Então, estando todos os peões defendidos dessa forma, as brancas jogaram o Rei B3 e o Fier teve que abandonar a partida, realmente. O Rei vai encostar aqui, né? Perto dos seus peõezinhos e vai garantir aqui a promoção do peão, né? Então, realmente, não tem como evitar isso. Mas o Fier está de parabéns, assim. Jogou realmente muito. Os lances que ele jogou na abertura foram perfeitos. O Stockfish deu como correto todos. Torre D7, aquele lance surpreendente, né? Coloquei na torre, na cara do Bispo. Eu, quando eu vi, eu juro que eu pensei que o Fier pendurou a torre. Quando eu vi. Depois eu me senti envergonhado quando eu pus no Stockfish em 9, vi que era o lance correto e que o Stockfish ainda dava melhor para as pretas. Então, realmente, é uma partida de altíssimo nível. O Fier é um jogador de altíssimo nível. Mas acabou aí, no final, o grande mestre grego acabou achando os melhores lances e conseguiu vencer a partida. É isso. Perdemos o match. Então, hoje, da Grécia por dois e meio a um e meio. E vamos ver. Daqui a pouco eu tenho o resumo aí para a gente ver como é que vai ser amanhã. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima, então, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.